Música 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 Eu não sei se o convite era pra hoje, mas Achei melhor não arriscar Música 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 Você está linda, eu adorei as coisas Música Música Eu achei que combinava com você Música Você vai tomar um chá, não vai? Não Música Música Eu não quero tomar nada Você não pode recusar É um chá completamente diferente de De todos que você já tomou nessa casa Ou em qualquer outro lugar do mundo Música 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 Para que que você me chamou aqui? Música Para falar de nós dois Música De tudo que eu, que eu senti Música Depois do que você me disse Música Música Amém. Fernanda, eu... Tudo que foi dito aqui... Muitas coisas, você... Você está certa, mas... Mas eu... Você me chamou aqui. Disse que estava se sentindo só. Que estou. Muito só. Você é uma... É uma mulher impressionante. Eu quero muito bem a você. Quero ser seu amigo. Amigo. Você quer ser meu amigo? Você me manda flores? Me convida para vir na sua casa? Para me oferecer um chá? Para dizer que quer ser meu amigo? Eu quero mais do que isso. Eu não posso, Fernanda. Eu quero ser amada. Muito amada. Eu quero me sentir viva de novo. Mesmo que seja por pouco tempo. Um dia. Uma noite. Mesmo que você... Eu amo ao Vivi. Mesmo que seja de mentira. Fernanda. Deixa eu ficar aqui. Uma noite. Só essa noite. Não é justo. Não faça isso com você mesma. Uma mulher como você tem que ser amada. Muito amada. De verdade. Sem mentira. E por muito tempo. A vida inteira. Eu não posso aceitar que... Eu estou doente. Muito doente. Eu estou morrendo, Rubinho. Isso... Isso que você me... Me disse agora. Eu tenho pouco tempo. Muito pouco tempo. Os médicos não sabem quando. Pode ser de uma hora para outra. Pode ser hoje. Amanhã. Eu não quero morrer. 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 O tempo passando Você me perdendo Com medo de amar Olha, se fico sozinha Acabo cansando De tanto esperar